Fala, torcida do Fogão! Fala, galera! E aí, tudo bem com vocês, pessoal? Uma boa tarde para todo mundo, sejam todos bem-vindos ao canal do Anderson Mota. Vamos falar bastante de Botafogo de futebol e regatas, galera. Pessoal, o Patrick de Paula treina pela primeira vez no CT e diz, evoluindo, um jogador que teve uma lesão gravíssima no campeonato carioca, ficou até uma possibilidade de não voltar a jogar. A verdade é que, desde quando ele chegou no Botafogo, não tem tido muita sorte. Veio com uma contratação mais cara e veio com vários comentários que era um jogador de balada, um jogador que não queria nada, e ele quis dar uma reviravolta na sua carreira. Agora, nas férias em dezembro, ele apenas ficou 12 dias de férias e voltou a treinar forte, dizendo que esse ano de 2023 seria o ano dele. Não sei se você lembra, mas o campeonato carioca começou e ele estava bem. Ele teve essa lesão, né? Mas ele tem Deus do lado dele, tem a família e a torcida do Botafogo. Se Deus quiser, esse rapaz ainda vai jogar muita bola no Botafogo. E, pessoal, começaram uma campanha essa semana. Quem começou foi até o Vitor. Vitor, advogado do canal Estrela Solitária, né? Para uma possibilidade do Botafogo fazer um treino aberto para a torcida dar aquele apoio. E essa ação começou a criar uma proporção maior, chegou no Botafogo. Será que vai ter treino aberto? Nós vamos falar isso tudo agora aqui no canal do Anderson Mota. Meus amigos, muito obrigado pela moral, muito obrigado pelo carinho. Se inscrevam no canal. Me ajudem a chegarmos a 35 mil inscritos. Falta pouco, menos de 150. E deixe o teu like, o teu joinha. É através do teu like que mais botafoguenses conhecem o conteúdo do canal do Anderson Mota. Então, me ajudem. Compartilhem nas redes sociais, se puder. Galera, Patrick de Paula. Inicia treinamento no campo após grave lesão pelo Botafogo. O volante roupeu os ligamentos do joelho no clássico contra o Flamengo. Clássico contra o Flamengo. É mole? Ainda durante o Campeonato Carioca, só deve voltar a jogar em 2024. O volante Patrick de Paula começou a treinar no campo para voltar a jogar pelo Botafogo. O jogador sofreu uma grave lesão durante o clássico contra o Flamengo durante o Campeonato Carioca. E só tem previsão de volta em 2024. Ele rompeu todos os ligamentos do joelho, galera. O Camisa 8 faz trabalhos com fisioterapia do clube dentro de campo e ainda no processo de recuperação. Depois de romper diversos ligamentos no joelho esquerdo. O avanço é considerado positivo, mas o planejamento segue o mesmo. Patrick havia iniciado a temporada 2023 como um dos destaques da equipe. O Botafogo anunciou que 25 mil lugares foram vendidos. Acredito que ele já deve ter mais lugares, mais ingressos. Tivemos algumas lesões graves esse ano. Patrick de Paula, Rafael. Sempre no melhor momento dos jogadores. Essa maré vai passar. Se Deus quiser, isso tem que passar. Mas vamos torcer para dar tudo certo. Que o Patrick de Paula, ano que vem, nos ajude muito na Libertadores da América. Afinal, ele conhece a Libertadores da América. Meus amigos, metade do vídeo. Cinco segundos para deixar o like. Partiu? Muito obrigado pela moral. Muito obrigado pelo carinho. Se inscrevam no canal. Me ajudem a chegarmos aos 35 mil inscritos. Botafogo está ciente de movimento da torcida. E deve realizar treino aberto esta semana. A torcida está se mobilizando para apoiar o Botafogo na reta final do Brasileirão. E o clube deve receber esse carinho. Segundo o perfil do Informa Fogo, no Twitter, nesta terça, há uma grande chance de treino aberto ser confirmado para esta semana. A mobilização dos botafoguenses começou nas redes sociais e ganhou a adesão de diversos alvinegros. Até mesmo da Fernanda Maia, apresentadora e locutora do Newton Santos. O Botafogo deve realizar o treino aberto mais próximo no fim de semana, provavelmente no Newton. E o time volta a jogar na segunda-feira. Meus amigos, entrei em contato com um dirigente do Botafogo e perguntei se era real essa possibilidade. O dirigente falou que eles estão antenados nas redes sociais, viu o movimento começar e estão analisando. Não sabe se tiver, pode ser no sábado ou até no domingo. E eles enxergam, sim, com bons olhos, essa aproximação, esse carinho da torcida com os jogadores nesse momento. Ok? É claro que vai ter que ter uma avaliação da comissão técnica, porque não é um treino normal. Nós temos aí um planejamento de treinos, mas com certeza eles vão tentar se adequar para ter esse treino aberto. Ainda não é oficial que vai ter o treino aberto, mas também eu acredito, sim, em uma boa possibilidade de acontecer. Aconteceu isso em 2018, foi em 2019, agora não me lembro. E ajudou muito aquele time a não ser rebaixado. O carinho da torcida foi fundamental. E agora, nesse momento, o carinho da torcida tem que ser fundamental para sermos campeões. Casa cheia segunda-feira. E um abraço num treino aberto desse. Eu acho que tem, sim, um efeito muito positivo. Eu não vejo nenhum efeito negativo nisso. Eu só vejo efeito positivo. Tem gente que é contrário, isso é palhaçada, e esse aqui vai bajular jogador. Cada um tem sua opinião. A minha opinião é que é bem válido. É bem válido, sim, essa situação. Quero parabenizar o Vitor, do canal Estrela Solitário. Não achei que poderia acontecer, porque a diretoria do Botafogo está muito fechada nesse momento, mas abriram o coração da galera lá. Não tem nada confirmado ainda, mas há, sim, uma grande possibilidade. E se você mora no Rio de Janeiro e puder ir, vá dar esse apoio. Vá dar esse incentivo, porque, cara, eu estou muito animado e confiante que teremos uma virada de chave novamente a partir de segunda-feira. Esse time vai voltar aos trilhos, vai voltar ao eixo e seremos campeões, cara. Se Deus quiser. Nós estamos vivendo um momento único no Botafogo e eu acho que nós temos que estar juntos, tá? O Botafogo vem de momento complicado, acho que tem que ter uma cobrança interna, sim, tá? Mas também tem que ter o carinho, tem que ter o apoio. É nesse momento que a união faz a diferença. No Corinthians, em 2007, eles passaram por esse momento de turbulência e a torcida do Corinthians abraçou aquele time. E, no fim, eles foram campeões. Por que não fazer o mesmo? Eu acho bacana. Galera, hoje, às 19 horas, live aqui no canal do Nessão Mota, vamos conversar muito sobre Botafogo. Espero vocês aqui. Antes de sair, deixa o teu like e deixa a tua inscrição. Me ajudem, ok? Grande abraço, saudações alvinegras e, ó, fui. Até mais tarde, galera. Valeu!